Pode ser que em 1600 anos a gente olhe pra hoje como os gregos olham a mitologia grega hoje em dia, que já foi religião real. Poseidon e aqueles monstros com mil tentáculos eram reais. Depois virou mitologia. Talvez um dia isso tudo vire mitologia e a gente seja espiritualizado, ético e com mais ciência. Por que a gente foi criado dessa forma? Por que o Brasil é um celeiro de perdedores, uma fábrica de pessoas passivas, não inovadoras, não protagonistas e perdedoras? Por que não interessava ao governo, no caso a monarquia, e ao clero, no caso a igreja católica apostólica romana, que o povo aqui soubesse, que o povo aqui se juntasse, reunisse, pensasse, se revolucionasse em último grau. Então como é que você faz? Você toma decisões governamentais, como por exemplo, não podia ter nenhuma instituição do terceiro grau aqui no Brasil até 1804 ou 1808, quando a... como é que é? A igreja não? O rei lá de Portugal vem fugido de Napoleão. A corte, a corte portuguesa foge de Portugal vir pro Brasil, aí pode ter faculdade. Antes não podia ter faculdade, o povo era tratado como ignorante, tinha escravidão também. E aí, pô, podia ter lá do outro lado, podia ter a igreja falando, povo, o governo é horrível, mas tamo junto, é só o começo, vamos abrir cabeça. Um pouco da cinema de visão protestante teria funcionado melhor, porque foi o que fez a Europa funcionar em 1517 com a Revolução Industrial. Que viabilizou a Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. São países religiosos de origem protestante, sacou? Mas não, no Brasil foi assim... E olha, todo mundo é triste, temente, ninguém pode nada, nada de fornicar não sei o que, ninguém pode ficar rico. Há uma diferença do protestantismo pro catolicismo, é basicamente assim, trabalhar é uma maneira de comungar com Deus, trabalhar é uma oportunidade de dignificar tua alma. No católico apostólico romano, trabalhar é uma penitência muito mais, originalmente, tá? Não é que são trabalhadores e tudo mais, o Brasil trabalha até demais, mas não otimizadamente. Mas assim, trabalha muito, descansa nada, preguiça, não ganha muito dinheiro, não amealha é fortuna, ganância. Dê tudo para a igreja, para os pobres e para todo mundo. Seja pobre, pobre é cool. Te ensinaram que você tem que se colocar em terceiro ou quarto lugar, é feio. Quando você tá na resenha, pedem uma pizza sabor merda, você fala, ah, tá, eu como um pedaço dessa, mas eu odeio. Não falo porque você não quer incomodar. Te ensinaram a não incomodar, te ensinaram a não inovar. E assim, porra, isso foi o início do Brasil. Ok, aconteceu, passou. Não passou. 88% dos brasileiros ainda são nesse caminho. Você aí tem certeza absoluta que a Bíblia é um livro de conexão com Deus, que Deus existe. Certeza absoluta. Só que não tem uma certeza científica disso. Pode ser que em 1600 anos a gente olhe para hoje como os gregos olham a mitologia grega, hoje em dia, que já foi religião real. Poseidon e aqueles monstros com mil tentáculos eram reais. Depois virou mitologia. Talvez um dia isso tudo vire mitologia e a gente seja espiritualizado, ético e com mais ciência. E o que eu percebi que o melhor caminho é a revolução. É quebrar não as instituições democráticas de direito, mas uma revolução não armada através de ideias, vamos dizer assim. No dia que eu tiver 7 milhões de seguidores e 400 mil views no Jusvídeo YouTube, começa a revolução. É viável. E a revolução é do quê? Entender que, obrigado Igreja Católica, obrigado governo corrupto, chegamos muito bem até aqui. Ok, o Brasil não é o pior país do mundo, mas conseguiu ficar entre os piores. Valeu por isso, mas tudo bem, passou. Não estamos brigados. Só que agora as pessoas têm que começar a não depender mais da sociedade, não depender mais de governo, não é criar milícias ou revolução real geográfica, mas as pessoas que conseguem sair da Corrida dos Ratos e nessa hora o Sexy Camas volta a funcionar, porque otimiza produtos que as pessoas criam, porque elas passam a entender o humano da cabeça ruim. Aquele papo de sempre de ter grana, 30, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão, 6, 30 milhões. Mas não pra virar o babaca da Ferrari, mas sim pra ter tempo pra se entender e se reinventar e se possível me ajudar na revolução pra chamar mais pessoas. É, eu só jogo sempre essa crítica, porque eu quero a galera me ajudando na revolução, mas quer ser o babaca da Ferrari? Seja feliz.